Música Vocês se lembram do ator Roberto Bontempo? Depois de muito tempo afastado da Rede Globo, ele voltou para a emissora. Isso durou exatamente uns 13 anos e ele foi já escalado para a nova temporada de Malhação. Porém, por causa da pandemia, terá de ser adiado. Porém, sua vaga já está garantida. Desejamos todo sucesso e que tudo dê certo nessa nova fase da vida dele. Quem é das antigas com certeza vai lembrar quem realmente ele é. É pessoal, e as notícias ruins não acabam por aí. E, infelizmente, mais um ator famoso acaba de partir dessa para melhor. O ator Wilford Brille se foi aos 85 anos e, segundo informações, sua agente Linda Brexley afirmou que ele estava doente há dois meses com uma doença renal. O ator atuou em filmes como A Firma, de 1993, O Alvo, também em 93, e Cocon, em 1985, e O Enigma, de Outro Mundo, que foi em 82. Nascido em Utah, entrou na indústria cinematográfica por meio da sua experiência como artista cisense. A sua partida foi lamentada por alguns artistas e um deles dizia o seguinte Perdemos um ser humano verdadeiramente grande e um ator incrível. Ele era um homem e ator maravilhoso. Tive o grande prazer de trabalhar com ele e ele sempre me fazia rir. Pois é, pessoal, desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. Tive o grande prazer de entrar.